Música Rua 21 Nova Rosa da Penha 1 Cariacica Ela até que está bonita, calçada, acessibilidade legal Só que o buraco é mais embaixo Mais embaixo e cheio de lama e de barro Olha isso aqui, mostra Bruno, olha isso aqui Música Este é um dos problemas que os moradores estão reivindicando, estão reclamando Este final da rua? Essa é a saída da rua 21 A gente pede que a prefeitura ajude a gente Porque não tem como a gente estar passando essa situação Os moradores aqui precisam de sair Se o lama sal é um dos principais obstáculos de quem tenta sair da rua 21 O outro está aqui, a opção seria a rua 22 Só que olha as condições dela A rua está um lixo E para sair da rua 21 É que nem caverna do dragão, meu amigo Tem como não É isso, dona Maria? É isso Como é que faz para sair daqui, meu Deus do céu? Tem como Não tem como sair daqui Essa rua até desde 2008 Era projeto de fazer essa rua Olha a situação Eles vieram, botaram uns coisas aí E não fizeram nada O pessoal sofre aí Tem gente doente Tem tudo aí nessa rua Música Bruno, você está escutando? Não! Espera aí Escutou agora? Sabe o que é isso aqui, minha gente? É esgoto Sendo jogado exatamente na área verde aqui do bairro Dona Efigênia E aí? Esse esgoto Está caindo a água E nós lavávamos a roupa Água que a gente pegava para beber Quando a água falta Meus filhos nadavam Aqui tinha uma área de lago Um rio que passava aqui Tem um lago Uma nascente aqui Tem uma nascente d'água que passa aqui dentro Vê de fazer um parque Para as crianças brincarem Nessa área aqui Tão bonita, tão limpinha Tão serena Botou esgoto E uma obra mal sucedida Feita aqui Há mais ou menos Quatro anos Atingiu diretamente O terreno do seu Aguimar Mostra esse valão Passando aqui no terreno Aqui, ó O que está fazendo esse valão aqui, seu Aguimar? Pelo amor de Deus Normal? O senhor que fez? Não Quem fez aqui foi a prefeitura Isso aqui já tem quatro anos Mais do que esse ano passou já Cinco anos já Ficaram e colocar Doze manilhas aqui para terminar E o valão não terminou Continua no esgoto Cachorros estragados jogando dentro O que passa aqui é esgoto? É esgoto Tudo esgoto que você está vendo aqui É tudo esgoto E como é que constrói um lugar assim, seu Aguimar? Não tem condições Eu estou querendo construir Mas com esgoto desse aqui Atrapalha a mim Atrapalha a população que passa Entendeu? E isso aqui fede Diretamente todo dia Não tem como construir num lugar desse É isso aqui